Fala galera do Tube Beleza Ativo Voltando aqui mais uma vez Com Outro círculo de pedra Galera ele tá aqui dessa vez O último que a gente pegou Tava do lado de cá Agora é só vamos pro lado de cá Ele tá bem aqui O único problema daqui galera Tem que cuidar com Os Leopardo que tem aqui Os Leopardo que são muito fodão E eu tô no nível muito baixo Que sono Papo Por que a gente morre? Nós não somos deuses Tudo deve morrer Foi o que a mão decretou Mas nós vamos ficar juntos no além? Seja corajoso Forte Lute por justiça Não minta Isso é tudo o que sempre faz Mata-se É isso aí Vai ver o cobre Caramba Eu nem sei quantos É isso aí galerinha Esse é o vídeo por aqui Quem gostou dá um like E até a próxima